O que que é pra eu fazer? Dia 7. Cara, se tiver alguma atriz pornô querendo beijar na boca dia 7, manda lá. Ou festa clandestina. Você adora uma festa clandestina. Pagode clandestino me chama também. Deixa eu falar esse negócio aí. Vocês estão com podcast aí, mano. Eu tô com fã, só que não tô ouvindo nada, hein? Mexe nos caba. Mexe nos caba aí, ó. Aí parece que o cara não conhece as paradas, velho. Ai, desculpa, esse é o seu. Caralho, a gente foi no Podipá, tinha... tinha esfirrinha, tinha... Puta, foi, mano. Acho que tem barra de porra. Tem cerveja. Tem bebidas. Legal. É que o episódio de hoje... Você foi no... Você vai no nosso, você vê o que tem. O que que tem lá pra comer? Tem xereca, só tem atriz pornô. Então, cara, tá indo muito atriz pornô lá e todas falam mal do Kid Bangala, não é isso, basicamente? Na real, não tá indo muito atriz pornô. Só tá indo atriz pornô. É só atriz pornô. A gente foi começar o nosso podcast. Tem pouquinho podcast hoje em dia. A gente falou, mano, vamos pro lado que a gente vai bem, que é o quê? Nada da putaria. Putaria. O pior do que tem. Eu perguntei pra eles, o que que vocês mandam fazer? Todo mundo falou, punheta. Então, beleza, vamos pro lado. Fala assim, meu, quem que vocês tem pra gente começar? Bem. Bem. Pá. Eu tenho contato foda. Falei, eu tenho do Celso Portioli. Legal. Legal. Boa, boa, boa. Liguei pra ele. E aí, sim. Tô ligando ainda. Isso, não atendeu. Aí tentamos o Ratinho. 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 Mesma coisa. Nada. Aí tentamos... Fátima Bernardes. Não. Aí já fomos pra série B já, né? Não, na série A não rolou. Vamos arriscar um negócio louco aqui? Elisa Sanches. O que é essa Elisa Sanches? Meu, Elisa Sanches é aquela mina que todo mundo conhece. Sim. Ela é famosíssima. Todo mundo conhece. É a minha califa do Brasil. Ela arranca mais leite que o ordenhador de vácuo. Sem botar a mão. Sem botar a mão. Online. Vamos começar com ela. E ela topou. Cara, a gente começou com a Elisa Sanches. Não, vamos fazer... E aí, cara, teve um corte lá que deu 6 milhões e meio de views. O quê? Um corte. Um corte. Um corte. Lembra o que que era o corte? A gente falou assim... Poesia. Como foi gravar com o Kid Bengala. Aí a gente fez uma thumb bem chinela. Vem vagabundo. Treta com o Kid Bengala. Eu não tinha treta. Aí, beleza. Deu 6 milhões e meio. Aí, beleza. Aí depois a gente falou... Mano, agora vamos pra um lado... Tipo assim, vamos pra uns caras muito loucos. Aí, tipo, fez com o Confuso Sobrinho. Gaga de Deus. Que é muito engraçado. Foi o melhor podcast, né? Com o Confuso. Tem que chamar o Confuso Sobrinho. Mano, é muito engraçado. Muito bom. Passo contato. Aí fizemos com o Confuso Sobrinho. Aí falou, mano, agora se a Elisa Sanches fez 6 milhões de views, agora vamos estourar. Deu 12 views. 12 views do Confuso. A galera... Nossa, o público... O público não quer dar risada. Quer bater poeira, moleque. Levou uma gaga de Leos. Aí deu 13. Já foi bom. Já bombou. Vamos trazer as meninas? Não, tava as meninas e era milhão. Você tem mais algum contato aí? Como se eu fosse o... É, mochão. O produtor da... É que a Casa Brasileirinhas é perto da minha casa. Ah, é verdade. A gente bateu lá na porta e falou, vocês estão fazendo alguma coisa agora? Quer colar no podcast? Lá, e foi. E foi uma atrás de outra e aí bombou de atriz. A gente falou que... Aí a gente falou, já sei. Vamos trazer um ator pornô anão. Pistolinha. Vai bombar. Vai bombar. Vai bombar. 15 visualizações. A galera não quer ver. E pior é a atriz pornô mandando mensagem pra gravar com a gente. É mesmo? O pessoal não pede pra gravar com você? Pede. Então, a atriz pornô pede. Mas quem que é a minha produtora? Sua mulher. Então, a atriz pornô ligando pra Giovana, queria gravar com seu marido. Isso. Caramba, velho. É o sonho de todo punheteiro que você tem. Só que não pode fazer nada. Então, mas é diferente. É. No nosso celular é só contato de atriz pornô. Vocês gravam com a atriz pornô gravando, mas não do jeito que a gente queria. Mas quem que bombou mais lá? A Elisa Sanches, a Amy White foi. A Amy foi bem. A Mia Lins. Essas que são bem famosas. Saiu até no... Na UOL, velho. É que a gente é muito chinelo.